Quadro Gustavo Siqueira Débora Amorim, cantora sertaneja, uma das apostas da música sertaneja vem ganhando cada vez mais espaço e conquistando cada vez mais fãs por onde passa ela teve que fazer uma pequena pausa com a chegada do pequeno Gabriel mas já está de volta e vamos saber como está sendo esse retorno agora E a cantora sertaneja mais famosa da região está de volta aos palcos eu convidei então Débora Amorim para bater um papo com a gente hoje aqui no Ver Mais seja bem-vinda então Débora Obrigada, prazer estar aqui contigo hoje Como é que foi? Para quem não conhece que começou a tua carreira Então, eu já venho desde os 5 anos de idade, né, cantando no gospel depois eu tomei o gostinho aí pelo sertanejo faz 3 anos que eu estou na... Cantando profissionalmente Isso, profissionalmente na música sertaneja e eu sempre tive esse desejo, né, de viver da música enfim, mas faz 3 anos aí que a gente começou aqui na cidade de Bumenau também estar cantando no sertanejo Isso por tudo, né, fazendo o maior sucesso não só aqui em todo o estado e em outros estados também, né Obrigada Conta um pouquinho pra gente que tu passasse um grande susto agora, né estava grávida, teve que se afastar cantou assim até quase os últimos dias, né Sim, sim Depois se afastou dos palcos chegou o Gabriel, deu um susto na gente comenta um pouquinho como é que foi a gravidez Então, a gestação não foi planejada, né mas foi uma bênção assim, toda durante a gestação Cantei até os meus 9 meses, bem certinho Gabriel nasceu de 41 semanas, a gente teve ali logo depois que ele nasceu o diagnóstico que ele tem é cardiopatia, né Então a gente ficou ali quase 40 dias na UTI contando todo o período no hospital Foi um momento bem, bem... Todo mundo se mobilizou em oração, foi bem bacana, né? Várias pessoas de várias cidades, estados, enfim E foi um susto pra nós Mas no fim, né Deus tem propósito em todas as coisas E a vida do Gabriel pra nós é um propósito E esse chorinho de fundo é o Gabriel que tá chorando Daqui a pouco a gente vai trazer ele pra vocês conhecerem também E conta pra gente, 2022 Agora o Gabriel tá com a saúde a mil também E voltasse agora aos palcos, né Conta pra gente como é que tá sendo essa retomada Isso, a volta aos palcos ainda tá sendo devagarzinho, né Devido à recuperação do Gabriel A gente também tem... Não vai sair que ele são todos os dias, assim Vai dar... É, a gente tá tentando se encaixar, assim Conforme vai dando, assim A gente também tem a nossa rede de apoio De pessoas que estão nos ajudando, né Babá, enfim Então tá dando pra conciliar aí a agenda E a gente não pode ficar parado, né Que não é... Ainda mais quem canta, né Gosta de ver gente, gosta de ver público, né É, verdade Mas tá sendo bem, bem saudável, assim Tá sendo bem legal E é importante pra mim também, né Tá aí fazendo aquilo que eu amo, né Que eu gosto demais Eu gosto de estar com as pessoas, enfim E divulga pra gente a tua música autoral Fala um pouquinho dela Então, a Coração Judiado eu fiz ela em 2019 Do nada, assim, é uma música romântica, né É... Pra mim ela é especial Foi a primeira música lançada na minha carreira E é mais ou menos assim Então me diz aí Será que dá tempo de te falar O que eu sinto aqui Se dá tempo de te mostrar Que não te esqueci Coração Judiado Tá sentindo tua falta aqui Eu prometo ainda Te fazer feliz Promete que volta Que não vai embora Promete que volta Pra mim Nossa, que show E tem mais nas suas redes sociais O pessoal pode acompanhar Tem, tem Cantora Débora Mourinho Oficial Tem o Facebook Tem o Instagram Tem todos os meus contatos lá no meio Então tem a neta e a gente Tô mostrando o fofucho aí Vamos, vamos Pois é Vanessa Depois dessa entrevista aí Super bacana com a Débora Mourinho Tem mais dicas nessa quarta aqui no Ver Mais E com a intenção de melhorar E aumentar a autoestima E a autoconfiança de seus pacientes A Clínica de Oncologia Raichel de Blumenau Oferece uma tecnologia pioneira No combate à queda de cabelo Durante o tratamento oncológico A crioterapia capilar Mais conhecida como touca inglesa A crioterapia é um procedimento De resfriamento do couro cabeludo Que evita ou reduz a queda de cabelo Induzida pela quimioterapia Para o paciente Isso significa estar no controle da situação Manter a sua privacidade E encorajá-lo positivamente Durante todo o tratamento quimioterápico Pra mais informações Acesse então as redes sociais Ou os telefones da Clínica Raichel Estão aparecendo no seu monitor Lembrando que a clínica Fica localizada na rua Sebastião Cruz Número 90 No bairro Jardim Blumenau Gente, devido ao sucesso Que está fazendo entre a garotada O parque do Batman Gotham City Vai permanecer no Noi Market Shopping Por mais alguns dias É isso mesmo Quem ainda não visitou Ou quer se divertir mais uma vez No parque inspirado No herói mais aclamado Da DC Comics Terá o dia 10 de julho Isso mesmo, 10 de julho Com entretenimento variado Toda a família O parque conta com espaço exclusivo Para os bebês Estúdio de fotos E Meet Ponte Com desenhos para pintar Que fica no pavimento superior Próximo ao cinema E na Praça Central do Shopping No piso térreo Tem uma das atrações mais cobiçadas Aquela pista com motocas E o batmóvel E uma Gotham City cenográfica E tem ainda a Batcaverna Com uma viagem em realidade aumentada A entrada é gratuita Então leva a família toda Principalmente a criançada Para o Noi Market Shopping E agora uma dica de comida boa Depois do sucesso na Praia Brava O restaurante Café Dona Augusta Chega a Blumenau diariamente Com o mais cobiçado Bife ao meio dia Sob o comando Da poderosa chefe Marcia Cunni O café conta com as delícias Que são tradição no Dona Augusta O restaurante Café Dona Augusta Fica um anexo A Copa da Itopava Norte E tem o melhor gente Sabe aquele bife que tem no Dona Augusta Lá na Praia Brava Todo sábado De frutos do mar ao meio dia Ele também tem aqui em Blumenau No Dona Augusta Anexo a Copa da Itopava Norte Não marca bobeira E você que acha Que só consegue emagrecer Com dietas malucas Tomando remédios Ou com cirurgia Acompanhe esse resultado da Patrícia Gente Ela eliminou 55 quilos Com a Clínica Valora Vamos conferir? Fazem 3 anos Que a Patrícia Fez o tratamento De emagrecimento da Valora Eliminou 55 quilos E não voltou mais a engordar Cozinheira é a profissão dela Se você acha que você não é capaz Vá lá na nossa rede social Veja o antes da Patrícia Acompanhe o resultado Dos nossos clientes Eu estou te esperando Gente que show Vocês viram a Joana falando Acompanhe os resultados Como esse Seguindo a Clínica Valora Inclusive a gente dá Para agendar sua consulta Pela rede social É só falar que assistiu O Ver Mais E a primeira consulta É gratuita Então segue lá O arroba Centro Valora Maravilha Gustavo Sempre chegando com informação De qualidade Aqui para a gente Adorei o bate-papo Com a Débora Amorinha